Olá, se você quer saber sobre o show de Conde do Forró em Altamira, com a estreia da cantora Japinha, assiste esse vídeo até o final. Então, fique com o vídeo. Não chora, não chora, não chora, amiga. Não chora, não chora, não chora. 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 Não chora, não chora. Sempre pode ser A sua terra está só